Boys in drama e Karol Conká Causando na sociedade Segura Brasil Essa festa tá muito louca Vou pirar nessa pista cheia Cê vê já tá bem gelado Os boy magia em cima das minas Quando eu cheguei na balada Já era três da madrugada Tomando de salto e mini saia Pista molhada Não caia Por que você não olha pra mim? Vem beija minha boca Vou tirar minha roupa É, por que você não faz bem assim? Coloca a mão pra cima e grita Vou ficar bem Toto, eu tô ficando doida A batida tá louca Quero beijar tua boca A negra e tata doida Tô toda, toda doida Tô toda, toda, toda I wanna be open Tô toda, tá louca É, porque você não faz bem assim Coloca a mão pra cima e grita Vou ficar bem doida, doida, doida Porque você não olha pra mim Vem beija minha boca Vou tirar minha roupa É, porque você não faz bem assim Coloca a mão pra cima e grita Vou ficar bem doida, doida Toto, eu tô ficando doida A batida tá louca Quero beijar tua boca A negra tá tá doida Tô toda, toda, doida Tô toda, toda, toda I wanna be alright Pular como um erê, dança com a batida e vê Tem noção que isso é muito bom Só vai sentir quem tem o dom Pular como um erê, dança com a batida e vê Vem beijar, fazer acontecer Vira o chute, pode descer Ai, oh, ai, só quem tem coragem vai Ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai Então vamos descer Ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai Então vamos descer Toto, eu tô ficando doida A batida tá louca Quero beijar tua boca A negra tá tá doida Tô toda, toda, doida Tô toda, toda, toda Tô toda, toda, doida Tô toda, doida Tô toda, toda, doida Tô tendo em torno Toto, eu tô ficando doida Tô toda, toda, doida Tô toda, toda Tô toda, toda, doida Tô toda, doida Tô toda, toda, doida Tô toda, doida